A dona Maria do Socorro chegou cedo com a mãe, uma idosa de 98 anos de idade, para que esta recebesse atendimento na agência do INSS, Instituto Nacional de Seguridade Social do município de Aldeias Altas. Mas para quem veio do povoado Piquezeiro, zona rural de Caxias, e percorreu uma distância de cerca de 80 quilômetros, tudo seria bem mais fácil se o atendimento fosse feito na sua própria cidade. Desde que a agência do INSS em Caxias foi interditada, o atendimento aos beneficiários e demais usuários estão sendo realizados aqui nesta agência do município de Aldeias Altas e na agência de Timão. Mas por conta da distância e dos gastos com locomoção, a população se sente insatisfeita e aguarda que o problema seja logo resolvido. Só de lá para cá que a gente gasta a passagem de passagem muito caro. E aí a situação não é boa, né? Se de Caxias para Aldeias Altas a distância é de cerca de 38 quilômetros, de Caxias para Timão equivale a pouco mais de 68 quilômetros. Praticamente o dobro. A interdição do prédio do INSS em Caxias aconteceu durante uma vistoria de rotina. Entre os principais problemas apresentados, a falta de sistema de proteção contra incêndio por meio de extintores de fácil acesso, saída de emergência e de fumaça, canalização de água e estrutura física comprometidas. A determinação dos órgãos de segurança é que a interdição dure até que todos os problemas sejam resolvidos. Já se passou mais de um mês e até agora os serviços em Caxias continuam paralisados. Seu Luzimar, de 67 anos de idade, está há dois dias tentando resolver um problema pelo INSS de Caxias. Se revolta com a situação. Para ele, uma falta de respeito com o contribuinte. Viemos ontem, não resolveu, fomos para o contador para fazer isso lá em Caxias, porque na Lan House não fez. Aí voltamos hoje para resolver, estamos aqui desde 7 horas da manhã esperando. A reportagem da TV Sinal Verde tentou falar com a gerente do INSS de Caxias, Elaine Pontes, mas não teve retorno.